Vagabundo não ama, senti atração carnal Vagabundo não ama, senti atração carnal DJ Lé é mal, vira em terra é mal Chicome tá com pau, sai de cena nem dá tchau Chicome tá com pau e sai de cena nem dá tchau Chicome tá com pau e sai de cena nem dá tchau Puta...rum...puta...rum... Centado no pau do daqui, que ele hoje me machuca Puta...puta...puta...putu...puta...puta... Suas meninas da 17 tão tampando no meio da rua Puta...puta...puta...puta... adulthood Sentado no pau do daqui, que ele hoje me machuca Puta...puta...puta...puta...puta...puta...puta... Suas meninas da 17 tão tampando no meio da rua Tá maluco Vagabundo? DJ Viní-Tuer? Se não peita, respeita É o DJ da Luracan, no bar e no bar Vagabundo não ama, sente atração carnal Vagabundo não ama, sente atração carnal DJ Lé é mal, vida é remal Xicobi tá com pau, sai de cena nem daquem Put, 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 put Cê tá no quadro daqui, que ele hoje te machuca Put, 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 put Put, 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 put Cê tá no palro daqui, que ele hoje te machuca Put, 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 put Sassina da 17, tô tempando no meio da rua Tá maluco, vagabundo? Ninguém vem do TR Se não peita, respeita É o DJ da Luracan, no bar e no bar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau